E aí E aí No TENGAMES De volta Então guris, hoje é a final da Copa América 2015 com Argentina e Chile Então vou fazer a simulação aí Umas estrelas, 5 minutos Vamos botar sem prorrogação, só as pilas Caso empate Vamos aqui pro joguinho Da final Vai estar sendo postado Vou postar no final do jogo Depois da vida real Então eu não sei quanto é que foi o resultado Eu só vou ter postado Se tiver igual Foi coincidência igualizada Então vamos ver quanto é que vai ser no pass E quando eu postar vamos ver se vai ter Que vai parecer Se vai ser próximo ao resultado real Beleza? Então gurisada, vamos lá Vamos jogar com a Argentina Porque essa Copa América Eu já estou fazendo toda ela com a Argentina Então vamos lá Começa o jogo de Maria com a bola Vamos ali pra Rojo Rojo pro Iaguero Pro Iguaí Elzó Pérez Olha ali, não deu pra chegar a Iguaí De Maria Messi Iguaí Pro Messi Olha o Messi Vai bater Gol Da Argentina No início do jogo Já começou com emoções 2 Argentina 1 Chile 0 1 Uma linda tabela A BSC recuperou Olha a bola O segundo Carlinhos 1 a 0 Começamos bem Vamos ver quanto é que vai ser na realidade Tomara que a Argentina toque um sacode no Chile Ah, olha ali Sexta com a bola Sabaleta Não conseguiu tirar Olha ali Garraiba Tirar não conseguiu também Goleiro Romero Lançar lá Iguaí Não deu Mas querendo Olha ali Vidal Vargas Meu Deus Efra Romero Defendei Nossa, velho Nossa, ficou muito errado o Romero Que isso Vidal Ah, Campainaro Di Maria Pro Messi Pro Messi Lançou lá pro Iguaí Pro Iguaí Essa bola É pro Iguaí Vamos Iguaí Chuta Chuta Errou Defender goleiro Olha ali Olha ali Iguaí Eu sou o Pérez Eu sou o Pérez Pro Messi Olha o Messi Errou Errou Messi Chutou nossa paleta Mas querendo Mas querendo chutou errado também Eu sou o Pérez Toca pro Iguaí Toca pro Iguaí Pro Agüero Nossa, velho Isso é falta, mano Tira essa bola daí Que bolor A gente já tá na raça A gente tá mostrando a raça A alma castelana Vamos lá, Agüero Tirou essa bola daí Agüero Agüero com a bola Agüero não deu Não deu, Agüero Cara, eles tão per... Eles não tão conseguindo se... Se mexer, velho Eles não tão conseguindo ir pro ataque Vou perder a bola Falei Falei que eles iam perder Agüero Eu sou o Pérez Não deu Vamos, Agüero Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Marcar em cima, cara Meu lema é marcar em cima, velho Iguaí Olha ali, cara Estão perdidos Ah, Messi errou Que bolão Di Maria Olha pro Messi Messi Que toque foi esse, Jesus? Di Maria com a bola Bateu pra fora Bora Meu Deus, velho Que toque magistral foi aquele do Messi Ele virou Ele se girou E tocou de letra, velho De letra não Mas de calcanhar Mano Messi jogando muita bola, velho Messi jogando muita bola Vamos lá, segundo tempo O Chile começa a tocar bola Olha ali, errou já Masquerando em Guaim Pro Agüero Errou Errou Errou, Agüero Caralho Cabeceou ali pro Iguaim O Iguaim Lança lá pro Di Maria Di Maria vai lançar pro Messi Mais um Olha o Mito Gol Da Argentina Messi de novo O Gênio O Mestre O Mito Messi fez Mais um pra Argentina Recebeu a bola Tive a paciência Tranquilidade Virar Do lado E citar com o outro pé O Chile Que não é o bom dele Que golaço, gurizada 2 a 0 Pra Argentina Vem o banho de bola Vamos lá Arrebentei, maluco É a raça da Argentina É a raça da Argentina Olha ali Não, cara Não erra assim, velho Não erra assim Não erra assim, mano Sai daí, bola Zabaleta Tira daí Masquerando Pro Messi Pro Messi Dostou lá pro Di Maria Di Maria a bola Olha o Di Maria com a bola Olha lá, não conseguiu passar Vidal com a bola Sanches Lançou lá pro Vargas Olha isso Olha isso Saiu Do Chile Ah não, gurizada Ah não Fui sair com o goleiro Não deu certo Beleza Di Maria Di Maria com a bola Olha o Di Maria Olha o Di Maria Quer brincar com a bola Lançou, não deu, cara Marca aí em cima Di Maria Não deu de novo Vou tirar essa bola daí Zabaleta Di Maria Tocou pro Iguaí Olha ali Olha ali Fica brincar, menino É o Messi É o Messi É o Messi Tira a bola daí Vou marcar em cima, gurizada Di Maria com a bola Bateu Pra fora Quase, quase Entra essa bola, gurizada Di Maria viu o goleiro adiantado Mas bateu muito forte Bateu muito forte Bateu muito forte Daí não deu Entrou o Valdiv Agora Valdiv É o mago Entrou Meu Deus, cara Não deixa Romero Mas querendo Lá pro Messi Lá pro Messi Lá pro Messi Pro Di Maria Vai passar Não passou, cara Como que não passou essa bola Rojo Lançou lá pro Di Maria Lá pro Messi Olha o Messi com a bola Lançou lá em cima Cruz a baleta Lançou lá pro Agüero Corre, Agüero Corre, Agüero Corre, Agüero Olha o Iguain Exo Pérez Bateu pra fora Exo Pérez Como que errou? Não acredito Esse gol pode fazer falta Exo Pérez Iguain lançou lá pro Agüero É pro Agüero Essa bola Não deu Não chegou a tempo Rojo pro Exo Pérez Vamos olhar pro Mascherrano Pro Iguain Pro Di Maria Ah, não rolou Vai terminar Termina o jogo Argentina 2 Tine 1 Então, gurizada Se vocês não viram O vídeo anterior Que foi feito no FIFA Essa partida Passem lá E vejam qual foi o resultado Foi um resultado diferente Então vejam lá o jogo Lembrando Eu jogo melhor PES Eu gosto mais de PES Então eu joguei com mais emoção no PES Mas vejam lá Esse vídeo de FIFA ficou bem legal também Então se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Deixa aquele like Pra fortalecer Fazer aquela meta aí De 50 likes nesse vídeo Te espero no próximo vídeo Comenta aí qual o próximo vídeo Qual série Qual tipo de vídeo Que vocês terem Espero vocês lá Obrigado e... Falou!